Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é pra responder diversas pessoas que me perguntam sobre a cidadania portuguesa. Quem tem direito à cidadania portuguesa? Quem pode fazer a solicitação da sua cidadania portuguesa? Eu que muitas vezes já fiz vídeos aqui falando pra vocês que se vocês tiverem possibilidade ou oportunidade de pedir a cidadania de qualquer outro país, peçam, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer com seus filhos, você não sabe o que pode vir daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos, daqui vinte anos, às vezes por omissão nossa, às vezes por nós não termos interesse ou não nos preocuparmos com uma segunda cidadania ou uma segunda possibilidade pros nossos filhos e pros nossos netos, nós fechamos a porta e por sermos talvez a última geração que poderia pedir aquilo, às vezes a gente deixa aí de providenciar uma herança que ninguém mais tira dos nossos filhos e com certeza é uma imensa porta que fica aberta pra eles pro mercado mundial. O mundo que hoje se torna cada dia mais globalizado, nós tivemos aí, inúmeros exemplos nesse último ano do quão globalizado o mundo está, tudo se comunica, tudo se interage, as pessoas precisam ter essa locomoção, essa facilidade de locomoção e às vezes os nossos filhos ou os nossos netos ou até mesmo nós mesmos tendo aí essa possibilidade de ter um segundo passaporte, às vezes são portas gigantescas que se abrem pra gente de oportunidades de trabalho, de oportunidades de mudança, de oportunidades de ganhar dinheiro ou empreender em outro lugar, mesmo quem não quer sair do Brasil, você ter um segundo passaporte acaba sim sendo um grande facilitador pra sua vida. Então eu vou falar hoje aqui pra vocês com relação à cidadania portuguesa, vou falar num outro vídeo sobre a cidadania italiana porque muitos brasileiros são descendentes de imigrantes europeus, então nós temos aqui no Brasil muitas pessoas que descendem de muitas outras nacionalidades europeias, como italianos, portugueses, franceses, alemães e tantos outros. Eu vou falar aqui pelo menos as cinco mais comuns, aquelas que a gente trabalha e onde a gente pode sim responder com uma certa propriedade e explicar pras pessoas e ajudar as pessoas a atingirem esse objetivo. Vamos lá então falar sobre a cidadania portuguesa. O primeiro caso, eu vou falar em sequência pra vocês, depois eu vou discorrer sobre cada um, são os descendentes de Iredes, ou seja, os filhos e netos de cidadãos portugueses. Esses têm aí uma certa facilidade maior pela lei e acaba sendo mais simples esse tipo de processo. O segundo caso são próprios cônjuges, né? As pessoas devem comprovar que estão casadas ou que mantêm um relacionamento conjugal por mais de seis anos ou se tiverem filhos, esse número de seis cai para três anos de união conjugal para que você possa fazer a solicitação da cidadania para o seu cônjuge. Outra situação que a gente pode solicitar também são para os bisnetos de portugueses. Mas nesse caso existem algumas peculiaridades, o processo é um pouco mais demorado, é um pouco mais detalhado, a documentação é muito mais volumosa e eu vou falar desse caso em seguida aqui pra vocês. No caso de solicitação por filhos, ou seja, filhos de portugueses solicitando a cidadania em razão dos seus pais, que já tem a cidadania portuguesa, esse caso é o mais simples. Ele é regido pela Lei Orgânica 2 de 2020, onde você faz simplesmente a comprovação da cidadania do seu ascendente, do seu pai ou da sua mãe, e aí você pede a sua cidadania por ascendência direta e é um processo muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fácil. No caso de netos, é também razoavelmente simples, mas você precisa necessariamente comprovar essa árvore genealógica. Então quer dizer, você vai precisar comprovar o nascimento dos seus pais ou a cidadania dos seus pais, ou de um dos seus pais, você vai precisar comprovar também a cidadania dos seus avós. Então quer dizer, é necessário que o seu pai seja cidadão para que você busque a sua cidadania através do seu avô ou da sua avó? Não necessariamente, você pode pular uma geração e pedir através da próxima geração. O que acontece muitas vezes que eu acabo sugerindo para os nossos clientes é que eles façam de todos, né? Porque afinal de contas você já vai estar colocando toda a documentação de todo mundo aí no mesmo processo. No caso de solicitação por cônjuge, então vamos imaginar que você é um cidadão português, você é casado com uma determinada pessoa que é brasileira e quer fazer a solicitação dessa cidadania portuguesa para ela. Primeiro, via de regra você precisa estar convivendo com essa pessoa em união conjugal por pelo menos seis anos. Mas, se vocês tiverem um filho juntos, não pode ser um enteado, por exemplo, não pode. Se vocês tiverem um filho juntos, esse tempo cai para três anos. E você pode começar a contar isso exatamente a partir do primeiro dia do nascimento do seu filho. Então, acaba sendo muito mais fácil para você solicitar se você tiver um filho. Se não tiver, o tempo, via de regra, é de seis anos. Basicamente, os documentos que a gente costuma pedir para os nossos clientes são as certidões de nascimento de todos, né? Do sua, do seu ascendente, do ascendente, do seu ascendente. No caso, se for o seu avô ou, de repente, até se for o seu bisavô. Às vezes, a gente acaba tendo, eu acho que o documento mais difícil que a gente tem é de conseguir certidões de nascimento de bisavós. Porque os registros não eram feitos de uma forma muito regrada, não é muito fácil você achar, não é tão simples achar. Muitas vezes, as pessoas não sabem nem aonde esses bisavós realmente nasceram. E acaba tendo aí um problema de localização. Mas a gente acaba conseguindo localizar. Nós temos diversos contatos em Portugal. Nós temos, inclusive, sociedade com o escritório de Portugal. A gente acaba tendo aí a facilidade para a gente conseguir localizar essa documentação. Todos os documentos pessoais, passaportes e tudo mais dessas pessoas. E nós montamos o processo, fazemos a solicitação. E grande parte dos casos aí acabam sendo resolvidos de uma forma muito rápida. Porque esse processo é, sim, um processo razoavelmente simples. Então, fica a dica para você. Você que pretende tirar uma cidadania portuguesa. É um excelente caminho. Com certeza absoluta. Um segundo passaporte para você, para os seus filhos, para os seus netos. É uma grande herança que você pode deixar. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer vídeos nesse sentido, falando sobre cidadania italiana. Quem pode? A cidadania italiana é um pouquinho mais complexa. Ela tem um pouquinho mais de detalhes. É uma experiência que a gente tem grande nessa área de atuação. Vou trazer aqui isso aí para vocês também. Vou trazer sobre a questão da cidadania francesa, alemã também. Que muita gente tem pedido para a gente. Quero trazer para vocês conhecerem aqui um pouquinho mais sobre isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.